Açudes que deixaram o chão e subiram ao rosto de minha gente Se falo em água nos olhos, digo Ceará O deserto mais povoado de lágrimas Da crendice popular surgiu um deus Esse deus confunde-se às lágrimas do seu povo Povo que esqueceu tudo, menos a sua presença Padre Cícero Romão Badeira Padre Cícero Romão Badeira Oh, meu senhor Tem a pena do povo do lado de lá Oh, secou Tá florando de novo o meu Ceará Oh, meu senhor Tem a pena do povo do lado de lá O mato era verde e tá seco, danado Tá esturricado e nada mais deu Até esperança que dizem que é verde Nem se escapou, nem se escapou, também já morreu Oh, secou Oh, secou Tá florando de novo o meu Ceará Oh, meu senhor Tem a pena do povo do lado de lá Vê... Vê... E aí